Ei, presta atenção, do meu coração pro seu coração, porque Deus nos fez irmãos e o momento agora é de união. Indiferente de sua crença, raça ou religião, se você é esquerda, direita ou centrão, já deu pra perceber que todos temos uma opinião, mas o momento agora é de união. Você não tem a impressão que Deus tá ensinando uma lição, que por bem ou por mal nossa nação precisa aprender, olhar pro lado e estender a mão. Você não tem a impressão que Deus tá ensinando uma lição, que o mundo inteiro abra o coração, a ordem é amar, fazer o bem e dividir o pão. Já, já eu tô aí do seu lado, irmão, preocupa não. Obrigado.